A empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, a EMATER, passou a fazer parte do conjunto de estratégias nacional para a superação da extrema pobreza rural. E começa com o planejamento anual para atender famílias com renda de até R$ 70,00 por pessoa. É o caso de uma moradora do Distrito Federal. Veja na reportagem produzida pela equipe de redação da NBR. Dona Maria dos Remédios chegou cedo ao escritório da EMATER em Brasília. Veio fazer o cadastramento para ser incluída em um programa federal de benefícios no campo. Para mim é aumentar, comprar galinha, aumentar mais o meu galinheiro para produzir para a renda familiar. Com documentos e informações, depois do cadastro, Dona Maria ficou sabendo que a família dela, de nove pessoas, se encaixa no perfil do programa. No Distrito Federal, 550 famílias que vivem em situação de pobreza na área rural vão ser beneficiadas. E em todo o país serão 8 milhões de pessoas. Para ter acesso ao programa, é preciso morar em área rural, ter renda abaixo de R$ 70,00 por pessoa e ser beneficiário do Bolsa Família. A Dona Maria dos Remédios, por exemplo, ela já faz parte do projeto Paz. Então ela tem o espaço lá da hortinha e já tem o galinheiro. A gente vai tentar melhorar isso aí para aumentar a renda dela. A maioria dos nossos aqui, graças a Deus, estão nessa situação. A gente já tem alguma coisa que a gente vai poder colocar esse dinheiro em cima e colocar o projeto para poder melhorar. Por enquanto, o trabalho da EMATER é de seleção das famílias. Depois, vai ser a hora de vir para o campo, fazer o levantamento das necessidades e definir o que vai ser a produção. Se será de criação de animais ou de algum tipo de plantio. Na chácara de 6 hectares da Dona Maria, tudo já foi definido. Na conversa com o técnico, ela decidiu que, em primeiro lugar, vai melhorar as instalações do galinheiro. Com o cadastro que fez, ela vai ter direito a receber um total de R$ 2.400,00 em três parcelas até dois anos. Em seguida, é feito um projeto, seja a criação de aves, hortaliças, o que eles determinarem. Desde que esteja dentro de uma realidade que nós constatamos que é possível. A gente vai estar acompanhando de perto todas as famílias que vão estar sendo assistidas por esse projeto. Não é só isso. Dona Maria pretende aumentar a área de plantio de árvores frutíferas, como laranja, goiaba, acerola. Ou seja, no futuro, além de vender ovos e frangos, vai trabalhar também para colocar frutas no mercado e aumentar a renda da família. Está confiante? Confiante. E vou tocar para frente. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti